Eu sou o Bruno de Melo Cardoso, sou servidor aqui há uns cinco meses, cheguei aqui em 2023, estou lotado aqui na sede do tribunal do TRP da 12ª região, vim do Rio de Janeiro, necessariamente lá de Bangu, um local bem quente, o ambiente que eu estou hoje de trabalho, eu nunca, já tive várias experiências e nunca tive um ambiente tão bom de trabalho. No primeiro momento eu tive até uma surpresa para mim, eles souberam que ia ter filho, vim para cá com a minha esposa já grávida, eles se reuniram, a secretaria todo dia se reuniu para fazer um chá de bebê surpresa para mim. Eu não tenho do que esperar mais dos meus colegas de trabalho, foi uma surpresa que nunca tive na minha vida. Então já quebrou tudo o que eu esperava e já superaram. Para crescimento profissional, o tribunal te dá todas as ferramentas, então aproveita e se especializa em onde você está trabalhando. Quero cristal com o curso de analista aqui do tribunal também, para ver se cresço mais um pouquinho, e tentar me especializar na minha área, porque eu estou gostando muito, que é a área de precatórios. E quero criar raízes aqui, adorei Santa Catarina, adorei o estado em si, principalmente Florianópolis, que para mim é a melhor capital do Brasil. O pessoal aqui é muito educado, as ruas são limpas, segurança aqui nem se fala. Então eu quero criar raízes aqui, meu filho agora nasceu, tem pouco tempo, então espero que ele crie raízes em um local seguro. Oi, eu sou a Cristina, servidora do tribunal há 26 anos, sou enfermeira e coordenadora da área de saúde. O mais relevante na minha carreira aqui no tribunal foi as amizades que eu fiz aqui dentro. Sempre procurei manter o coleguismo, o respeito, trabalhar em equipe, ser colaborativa, então isso eu acho que fez muita diferença. Tem uma situação aqui que aconteceu comigo e que eu considero que foi bem importante para a minha carreira, que foi logo que eu entrei no tribunal, eu trabalhei por muitos anos no consultório odontológico, e chegou um momento que eu fui chamada pelo gestor na época para trabalhar na saúde ocupacional. E para mim foi uma virada de chave, porque eu me encontrei na saúde ocupacional, eu gosto muito de trabalhar nessa área. Então, eu estou contando isso para mostrar para vocês como é importante a gente ter, ajudar um ao outro, ter esse coleguismo, ser colaborativo, porque no momento que surge a oportunidade, o teu nome é lembrado. Eu acho que a questão do bom relacionamento, do respeito, do companheirismo é o que faz muita diferença, sabe? Porque quando você, como eu, estou agora num cargo de gestor, se você não tiver a colaboração da equipe, não tiver essa amizade com a equipe, a coisa fica mais complicada, né? O resultado, a gente não consegue entregar o resultado que a gente quer, né? Que precisa ser entregue. Então, faz muita diferença o companheirismo, o meu companheirismo e o meu respeito aos gestores, que passaram por aqui e agora o respeito que eu tenho dos meus colegas comigo. Faz muita diferença. O cargo de gestão aqui, os cargos de gestão aqui no tribunal, eles não são seus, né? Quando você assume um cargo de gestão, ele não é seu. Você está no cargo e pode ser você, depois pode ser o teu colega. Então, por isso que é muito importante esse companheirismo, essa amizade, o trabalho em equipe sempre, para entregar um resultado, que é o resultado que as pessoas esperam da saúde. E isso faz toda a diferença. O recado que eu quero deixar para os novos colegas que estão entrando agora, é que por mais simples que seja, que pareça a tarefa que você executa, faça com muito comprometimento, faça com responsabilidade, mas priorize sempre o respeito, o bom relacionamento e o companheirismo com os seus colegas de equipe, com os gestores e com os colegas de outras áreas. Meu nome é Francisco, mas todos me chamam de Chico. Tenho 63 anos de idade, dos quais 37 dentro dessa instituição. Ao longo desses anos, compartilhei com os colegas momentos agradáveis, de trabalho, dúvidas, mas também de recompensas e alegrias. Aos que agora chegam, posso afirmar que durante a nossa carreira, nós servidores públicos somos testados, pesados e medidos diariamente. Gentileza, colegismo, ética, decisões, erros e acertos farão parte da balança. Nossa função é servir ao público, por isso, encare os desafios com serenidade, ergue a cabeça, siga em frente, deixe sua marca. Tudo o que for fazer, faça da melhor forma possível, pois sobre nossos ombros, repousa o peso do nosso país. A vida é feita de caminhos que se cruzam, uns para sempre e outros apenas por algum tempo. Mas as amizades a que feita são eternas. Sejam felizes, como eu estou sendo, ao longo desses 37 anos de serviço neste TRT. Sucesso e procurem deixar saudades por onde passarem. Música Música Legenda Adriana Zanotto